Olá, você acompanha agora mais um NBR Entrevista. A DPU, Defensoria Pública da União e o Governo Federal fazem campanha para erradicar os acidentes de escalpelamento, que é a retirada brusca do couro cabeludo quando o cabelo enrola no eixo desprotegido que liga o motor, a hélice, de embarcações na região amazônica. Uma linha de crédito para a modernização dos barcos dos ribeirinhos é uma das principais ações. Para falar sobre esse assunto estão aqui comigo a Defensora Pública Federal, Luciene Estrada, coordenadora do projeto da DPU pela erradicação do escalpelamento na região amazônica e Diogo Santana, assessor do gabinete pessoal da Presidência da República. Muito obrigada pela participação de vocês. Luciene, o que é o escalpelamento exatamente? Qual o quadro desses acidentes no país? Bom, o escalpelamento ocorre quando o cabelo de criança ou de mulher se enroscam no eixo que liga o motor ao hélice e com a atração do cabelo enrolado acaba arrancando o couro cabeludo, até mesmo atingindo a orelha, os olhos e parte da face. É um acidente realmente que infelizmente ocorre na região amazônica, porque muitas embarcações lá, elas são embarcações que têm os seus motores improvisados, ou seja, o que quer significar? É que os motores não são motores maritizados, motores próprios para embarcações. Esses motores são adaptados, normalmente podem ser motores de tratores, podem ser motores até mesmo de garimpo, quando encerrou Serra Pelada, que foi vendido aos próprios ribeirinhos da região. Essa é a realidade da maior parte das embarcações na região. Eu diria para você que 80% sim, é uma realidade da região amazônica. Então, com esses motores adaptados, com a falta de conhecimento da proteção, da necessidade de proteção do eixo, acaba as crianças, essas senhoras, se aproximando do eixo e ocorrendo o acidente. Diogo, o que o governo vem fazendo, que providências o governo vem tomando em relação a esses acidentes? Olha, Lúcia, acho que a primeira coisa importante de dizer é que essa era uma situação praticamente invisível e que o governo tomou conta a partir da mobilização da sociedade, da mobilização das próprias mulheres escapeladas e da Defensoria Pública da União, que na primeira conferência de mulheres entrou em contato com a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres e a ministra Anissaia Freire e levou essa questão também para a presidência da República. O vice-presidente José Alencar recebeu uma comissão de mulheres escapeladas, o próprio presidente Lula, quando tomou contato com a questão, ficou absolutamente horrorizado e determinou que a gente do gabinete trabalhasse intensamente para a reversão dessa situação. Há uma estimativa sobre o número de vítimas? Olha, o número não é muito bem, não é muito preciso. Agora, devem existir, pelos cálculos que a gente faz, junto com a Defensoria, com a Marinha, com o próprio sistema de saúde, pelo menos entre 200 e 300 casos, o que pode parecer pouco para muita gente, mas é, de fato, uma situação muito absurda, que a gente tem que trabalhar para reverter. E quais têm sido as ações da DPU? A Defensoria Pública da União tem trabalhado em duas linhas. A linha reparadora, que seria atender os direitos individuais de cada uma das vítimas e também trabalhar para a obtenção de cirurgia plástica, porque muitas delas tiveram acidente no passado e, com isso, elas não tiveram a cirurgia adequada, apropriada à época, sobretudo de reconstituição do seu estado original. Essa é uma linha que é a linha reparadora. E nós temos também trabalhando com a linha preventiva, junto de cobertura de eixo, de embarcações antigas e também a linha de crédito para substituição dos motores velhos por motores novos, que o fabricante do motor ficará responsável pela cobertura do eixo, que já vai vir de fábrica ao conjunto propulsor, ou seja, o eixo e o hélice vai ser passado a ser colocado pelo próprio fabricante do motor de forma segura. Pois é, Diogo, como é que é a proposta dessa linha de crédito? Olha, Luciano, uma coisa que é importante explicar para o telespectador, para aqueles que acompanham o programa, é que existem três tipos de problema. O problema com a mulher que já foi escapelada, com a mulher ou com a criança que já foi escapelada, um problema emergencial relativo aos barcos hoje e um problema que é como a gente estruturar para que os novos barcos que sejam construídos não sejam construídos de forma equivocada. A linha de crédito que a doutora Luciano começou aqui a explicar é fundamental para esse terceiro bloco de ações, para que os novos barcos que entrem em circulação e barcos antigos que têm o eixo do motor descoberto sejam trocados por novos barcos adaptados. O estágio, a linha, foi montada com muita ajuda do Banco da Amazônia, em conjunto com a Defensoria Pública da União e o Gabinete da Presidência, e ela deve estar em operação ainda esse ano. Ela depende ainda de uma alteração legislativa no fundo da Maria Mercante, mas acho que há consenso, e em várias reuniões das quais a gente participou, há consenso em todos os atores de que é uma alteração importante e que ela deve acontecer rapidamente. Agora, quanto será investido e quanto que cada embarcação vai ter a seu dispor para modernizar o barco ou para comprar um barco novo? Esses valores variam. Variam porque o tamanho dos barcos também variam. Mas a ideia é que a gente inicie uma linha de financiamento com algo em torno de 5 milhões, o que daria para atingir muitos barcos, porque o financiamento pode variar, para resolver o problema dos motores, entre 5 mil, 6 mil reais e 20 mil reais. A ideia é criar uma linha que o Ribeirinho, que tem uma renda bem baixa, possa pagar. E ele possa, em muito tempo, estar fazendo esse pagamento sem prejudicar as suas finanças pessoais. E tem uma outra coisa que é importante, que a ideia não é só dar o motor e o barco novo. A ideia é retirar o barco velho de situação.